Era a madrugada do último Réveillon e o pulo na piscina para comemorar marcou para sempre a vida do Leonardo. Aconteceu pelo sangue que deu na minha cabeça e eu fui de ponta na hora. Aí a piscina muito rasa, né? E eu bati a nuca, né? Na hora que bateu eu senti só tipo uma pancada muito forte e já parei, senti o corpo. Leonardo, de 28 anos, sofreu uma lesão na altura do pescoço e ficou tetraplégico. Os acidentes de mergulho são a quarta causa de lesões da medula aqui no Brasil. Mas nos meses de férias, como agora, sobem para o segundo lugar, atrás apenas de acidentes automobilísticos. O perfil das vítimas é parecido. 90% são homens e jovens, entre 10 e 25 anos de idade. Fratura de coluna, seja em qualquer nível que aconteça, mas principalmente de uma maneira especial na região cervical, provoca uma série de limitações que muitas das vezes se tornam irreversíveis. Sequelas com perda de sensibilidade, de força e de movimento associado a este tipo de lesão. Os bombeiros alertam que antes de qualquer mergulho, é fundamental conhecer bem a profundidade da piscina ou se existem pedras ou bancos de areia, em casos de mergulho em cachoeiras, rios ou mar. E ter muito cuidado com bebidas alcoólicas. Quando as nossas guarnições vão para local, piscina nem tanto, mas rios e lagos, relatos dizem que estava consumindo bebida alcoólica. Leonardo montou um perfil nas redes sociais para evitar que acidentes como o dele se repitam. Hoje, faz sessões de fisioterapia cinco vezes por semana. Um ano depois do mergulho, ele já conseguiu recuperar parcialmente o movimento do tronco e dos braços. Nunca passou pela minha cabeça que poderia fazer um estrago tão grande. Um ano depois do mergulho, ele já conseguiu recuperar parcialmente o movimento do tronco.